Bom dia a todos os amigos da rede social Quem tá aqui fazendo essa filmagem sou eu, Cláudio Eu queria mostrar aqui, ó Isso aqui é na rua Antônio Leandro de Medeiros Ali, ó, é calçado Esse trecho aqui, ó, que é o Colégio João Caetano E esse trecho aqui se chama uma rua Olha a situação aí, ó Prefeito atual Noquinha, Secretário de Infraestrutura É... Adriano Martins E a todos os vereadores da cidade de Bahia Que dizem que estão trabalhando pela cidade, ó Isso aqui sim é trabalhar pela cidade, ó Mostrar a realidade E eu não sou funcionário da Prefeitura Não sou político Não sou representante de associação Sou apenas um morador Que... Mostra a realidade Da cidade que vive Isso aqui é onde eu moro Eu moro... Nessa rua aqui, ó... Ela vai até lá em cima Lá em cima também é calçada E esse trecho aqui que dá em torno de 100 metros É uns 100 metros de calçamento 100, não chega a 200 metros de calçamento daqui Aí a situação que encontra-se é essa aqui, ó Na época que isso aqui, que veio verba federal Pra esse calçamento Aí na época disseram que não foi concluído Porque os engenheiros incompetentes Não observaram isso aqui, ó Que aqui tem que ser feita uma boeira, né Pra seguir a rua Seguir a rua até o final Porque toda água que desce aqui, ó Vai pra dentro do terreno da casa dos outros E isso não pode acontecer Olha o buraco que tá aqui, ó No terreno da casa dos outros Já, tá vendo? A situação que... Que vai acontecer Vai acontecendo Com o descaso que é feito, né Então Precisa ser feita aqui Uma tubulação Pra dar uma manilha Pra que ela desça As águas das chuvas, né Desça Lá na... Na Antônio Veloso Que é outra rua também Que veio verba federal pra ser feita E não foi feito Não foi feito nada Mas essa aqui É um pedaço de rua Que ficou faltando Se... Já que não... Se não tem verba pra fazer Se... Se a verba sumiu Desapareceu Se voltou pra Brasília O que foi que aconteceu Então Secretário Deu uma passadinha por aqui Eu acho que você deve saber onde é essa rua, né Só moro aqui no Mutirão Ou Rio de Meio, sei lá Mas deve conhecer essa rua O vereador Rony Alencar Mora aqui também Aqui próximo Conhece Né A Lucília Também conhece E o prefeito Eu acho que também conhece Não é possível que o prefeito Morando aqui em Bahia Não conheça Não conheça essa rua aqui, ó Subindo aqui direto É a rua que vai sair na casa Despedido Pereira Ali do pai Despedido Pereira, né Será que é por causa disso Que não... Que não se conclui Pra poder não dizer Que tá fazendo melhoria Pro... Pro ex-prefeito Melhoria pra população É pros moradores Aí as ruas Quase que intransitáveis Olha aqui Essa aqui é... É Antônio Veloso É conhece aí no Rio do Meio, ó Pra vocês se orientar aí, ó Essa aqui vai sair lá no Rio do Meio E subindo aqui, ó Ela sai na Juscelino Kubitschek Portanto O apelo que eu faço aqui a... Ao secretário de infraestrutura Que está... Que assumiu a pasta aí Que tá com toda a energia Pra poder fazer melhoria Na nossa cidade, né Deu uma passadinha por aqui Secretário Deu uma passadinha por aqui Prefeito E dê satisfação aos moradores aqui Dê uma satisfação Diga por que que essa obra não é realizada Por que que essa verba É... Não foi usada Que nós moradores Vamos agradecer muito, viu Obrigado 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 Obrigado